Uma nova lista nacional de espécies ameaçadas de extinção foi divulgada hoje pela ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. De acordo com o relatório, a quantidade de espécies avaliadas ampliou em 800% em relação a 2003. É a maior avaliação de fauna já realizada no mundo. O estudo considerou mais de 12 mil espécies da fauna brasileira. 80% das espécies com risco de extinção já estão sob algum regime de proteção. Nós temos hoje uma base extremamente robusta e, mais do que isso, de informação, novos elementos para que a gente possa recuperar as espécies que entraram na lista de criticamente ameaçadas e também saudar as espécies que saíram. E na Casa da Flora, nós poderemos, com recompor as áreas em função da recuperação de área degradada, trabalhar essa priorização, inclusive favorecendo a proteção dessas espécies e dando maior tranquilidade ao produtor, porque ele não sei achar que ali tem uma espécie ameaçada e ele não pode produzir. Então você tem as salvaguardas, você pode trabalhar isso com objetividade e fazendo com que você tenha produção de alimentos e proteção ambiental. Também foi lançado hoje o edital que cria a primeira edição do Prêmio Nacional da Biodiversidade. O objetivo é buscar projetos para a conservação das espécies de fauna e flora brasileiras. As inscrições podem ser feitas a partir de 22 de dezembro, exclusivamente pelo site.